graça e paz amados de Deus você está no meu no seu nosso point teológico é meus amados para você que não me conhece o pastor da São Paulo estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento estamos aí para mais um vídeo comparativo duas obras sensacionais da editora Ragnos novo dicionário bíblico Champlin com mais de 1.800 páginas e o recém-lançado dicionário da Bíblia Erdmas exergéticos positiva para a gente histórico atualizado com mais de 1.500 páginas com mapas no final duas obras de peso irmão é fica comigo aí que nós vamos ler vamos comparar o que Champlin fala no verbete demônio e o que Erdmas fala sobre o demônio na letra D perfeito e peço a você desde já deu like não deixa para o final senão você se esquece comente aí compartilha esse vídeo aí com os grupinhos WhatsApp Facebook ajuda a enganjar o canal aí deixa Deus te usar amado é compartilha com os amigos nos grupinhos de telegram isso no seu Facebook mostrando aí para as pessoas aí com um pequeno comparativo aí neste pequeno vídeo tá certo se você deseja abençoar o nosso canal você entende que esse canal é benção relevante aqui embaixo nos comentários tem um link do apoia-se você clica lá você poderá estar abençoando nosso canal mensalmente a partir de cinco reais isso cinco dez quinze dentro das suas posses fazendo isso vamos colocar você nosso grupo WhatsApp tá bombando dentro em breve estaremos soroteando livros de teologia para os apoiadores e claro né se você se mantiver ativo ali mensalmente tá bom então vamos lá vamos ver primeiramente o que o Champlin eu gosto muito nesse dicionário e o que ele fala lá na letra D né verbete demônio um grego daimônio né vamos lá o demônio isso ali tem um pouquinho pequenininho mas vamos lá então entre os gregos tinha várias significações era um Deus ou uma divindade no sentido geral o gênio ou a fortuna a alma de alguém que pertenceu à idade de ouro e que então se transformou em divindade tutelar um Deus de categoria inferior o termo teós deus tanto era usado para designar um Deus bom quanto um Deus ruim esse nome pertence especialmente aos deuses dos pagãos de de doutrina 32 salmos e para etc né e se entrega também os espíritos inferiores sujeitos ao diabo conforme Mateus 12 Lucas 4 Tiago 2 Poucares 16 os judeus tinham vários várias noções sobre o assunto que os demônios eram as almas dos maus era uma obra apócrita guerra 7 6 3 e poderiam ser exorcizados por meio de raízes e do nome de Salomão antiguidades 8 2 ou expelidos pela fumaça do coração ou do fígado de peixes queimados ver superdições né no livro do Apócrifo Tobias capítulo 6 a está registrando Tobias 6 né Novo Testamento demônio é o nome que se dá o espírito maligro sem em nenhum momento referir-se a um espírito bom Lucas no capítulo 8 29 e capítulo 10 escreve também a ação desses espíritos maus aos homens provocando doenças físicas e mentais Marcos 21 Marcos 21 controlando a vontade dos homens Mateus 5 afastando o homem de Deus colocando a idolatria moralidade e a perversidade em sua vida primeiros pontos de 10 20 21 Apócrifo 9 20 21 são agentes para governar e destruir as nações mantendo uma organização hierárquica na esfera espiritual Fé 6 12 Daniel 10 1 a 13 um usam falsos mestres nas igrejas para promover discórdia e afastamento das verdades divinas João 4 1 e 2 falam por intermédio da boca do homem Mateus 8 Marcos 3 11 estão sobre autoridade de Jesus que ele já derrotou Mateus 8 29 Lucas 9 1 Lucas dá 17 então é só isso mesmo ponto aí é o termite é denário né Demetrio denário os que você quiser parar o vídeo para ler que ele faça um denário outro verbete dentes até achei até que fosse trazer um um artigo um pouco maior perfeito vamos ver o que o é de nós vai dizer vamos lá abrindo aqui vem do bt daimônio letra D e achei vamos lá a a letra até muito semelhante né mesmo editora né no grego clássico Deus ou divindade pequena grego daimão o pensamento grego posterior os demônios eram conhecebidos como seres espirituais intermediários que poderiam vir tanto de cima como de baixo por exemplo eles podiam ser tanto bons como maus por causa dessas naturezas inconsistentes os demônios se tornaram se tornaram uma explicação conveniente para as coisas mais que acontecem no mundo os escritores judeus primitivos cristãos coalesceram daimônio com o hebraico o grego rangelos espírito mensageiro e criar uma nova divisão de espíritos bons anos e espíritos maus demônios no novo testamento na literatura contemporânea o termo daimônio se tornou mais do que pejorativa referindo-se não somente espíritos malévolos mas também mais exatamente a seres que em sua verdadeira natureza são agentes de satanás e cuja missão é o por-se a obra de Deus e seu povo a tradição judaica descreve os demônios como anjos caídos que tinham se se juntaram a satanás em sua revolta contra Deus ele citou a pó que foi primeiro enóquilo 16 Gênesis 1 a 4 foi interpretado como a nação da queda de anjos que desceram a terra para se acasalarem com mulheres cujos filhos se tornaram espíritos maus sobre a terra e tem isso não pode esquecer de dizer que é muitos eruditos muitos pais da igreja não interpretaram desta forma né filão de Alexandria identificou os anjos de Gênesis 1 a 4 com demônios no antigo testamento contudo os espíritos maus e bons eram mandados e controlados por Iavé assim o espírito mentiroso enviado ao rei Zedequias não agiu por si próprio mas dirigido por Deus conforme o rei 22 como também o espírito mal que atormentava Saúl em 1 Samuel 16 o próprio satanás operava sob autoridade divina João 12 no livro de Tobias que contém narrativas elaboradas as atividades demoníacas rasmodeus o demônio mal aflige as sete sucessivas prometidas as sete sucessivas prometidas de Sara filha Raquel com a morte em sua noite de nubes mas ele é mais tarde exorcizado pelo anjo Rafael Tobias 8 olha aí e os demônios se destacam proeminentemente como adversários no ministério de Jesus e como agente de satanás perdão eles deveriam ser vencidos se o ministério de Jesus fosse vitorioso o próprio Jesus falava de sua vinda para roubar os bens de satanás Lucas 11 a expulsão de demônios as pessoas eram um dos meios usados por Jesus nas narrativas dos evangelhos o judaísmo primitivo ensinava que quando o Messias viesse ele venceria o reino de satanás de acordo com a literatura cristã primitiva os demônios não operam no vazio eles oprimem atacam as pessoas de fora ou possuem entretanto entrando no corpo de um indivíduo atacando de dentro eles causam doenças certas enfermidades de toda espécie embora nem todas as enfermidades possam ser atribuídas aí para as pessoas na antiguidade certas espécies de enfermidade eram causadas por demônios mesmo que os sintomas possam ser explicados pela medicina moderna a presença de um demônio uma pessoa poderia algumas vezes não ser óbvia a uma terceira pessoa a menos que fosse confrontado por exorcista Marcos 11 Marcos 1, 21, 28 melhor dizendo a maior parte do tempo contudo uma atividade demoníaca na vida de uma pessoa seria óbvia e vem aí bibliografia o verbete denário percebe que foi muito mais completo né pelo menos nesse verbete demônio ele dedicou né o Erdmann dedicou mais tempo falou mais algumas coisas interessante né o dicionário até caiu aqui no chão vamos pegar aqui então o que que você me diz o que que você me diz aí meus nobres amados que você me dizer sobre esses dicionários você tem um outro tá no rado do lá você tem os dois e caiu e amassou a ponta né que pecado mas diz para mim aqui que você achou aí é óbvio né que vai ter alguns verbetes que o champlin vai dedicar mais tempo por ter mais de mil mais de 300 páginas em relação ao Erdmann vai ter verbetes aqui que aqui não consta entendeu então a aqui o que tem nesse tem nesse como você viu aqui pode acontecer esse fato né de dedicar um pouco mais de conteúdo mas enfim diz para mim esse qual desses estão nesse radar se você tem os dois diz para mim qual que você que você mais gosta tá certo deu like comente até a próxima Deus vos abençoe